Olá, nobre vereador. Estou enviando a você uma denúncia. Uma denúncia da assessora de Toninho Vespoli, Silvia Maria de Souza. Ela fez doação de campanha em 2016 para o então vereador Toninho Vespoli. Denunciei e não deu em nada. No entanto, agora, em época de eleições, justamente agora que Toninho Vespoli é candidato a deputado estadual, a minha denúncia, ele disse que era mentira e disse que provou que eu estava mentindo, que praticamente, em outras palavras, eu sou fake news. Está denunciado no TRE, está denunciado no MP e agora eu quero ver quem é fake news. Porque essa verdade está no site do TRE, no site do TSE e na internet, para todo mundo ver. Silvia Maria de Souza fez doação ilegal. Então eu solicito que Vossa Excelência faça o que tem de ser feito e promova os encaminhamentos necessários. Faça a sua parte.